Música Pelas marquises de Curitiba Ela aparece um sorriso no olhar Canta pra aliviar a dor Que no peito insiste em ficar Mais um sábado terminou, hein, Rosana? Ah, de estar na última, parece que ó Boa, quando estamos juntas, não é? Me fale E você sabe de uma coisa, né? As portas da minha casa estão abertas pra você Olha o que você quiser Sim, carnal, obrigada E fala nisso, você marcou o que é isso pra hoje? Não, sim, você tem em casa hoje mesmo Semana foi bem agitada, né? E fale Então, o que você acha de você ir Comar um cafezinho Ou um suco lá em casa agora? Puxa, eu adoraria Então, perfeito Vamos chamar o homem? Vamos A voz que encanta A voz que encanta A canta que acalenta E aí Como uma brisa suave a nos banhar Oh, 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 oh Suave a nos banhar Ela canta o coração se aquietar Dê o suco pra mim antes de sentar Suquinho de uva Obrigada Tchim, tchim Brindando a nossa amizade Os nossos projetos Então, Rosana Você continua acreditando naquela história Que teu pai criou uma sequência quântica Musical que cura pessoas Ai, não sei, Tainá Mas eu acredito que há algo mais Do que uma simples história, sabe? Como assim? Eu tive uns sonhos Uns pesadelos ultimamente E eu tô começando a pensar Que o incêndio Não foi algo acidental, sabe? Tainá, você não sabe a falta que meus pais fazem Calma, querida Saiba que Se o mestre Kahn Te resgatou das marquises E buscou você É porque tem algo muito grandioso Que vai acontecer Eu acredito também Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Você tem certeza que você quer levar em frente? Tenho Tenho certeza, Tainá Porque Eu acho que isso que vai me trazer a verdade por trás de tudo isso E eu sinto que eu devo isso pra ele Porque ele dá continuidade ao legado da vida dele Entende? Não, eu sei disso Eu compreendo Mas você tem que prometer uma coisa pra mim Por favor Você seja muito cuidadosa Eu prometo Eu vou tomar muito cuidado Promete mesmo pra mim? Sim, sim Olha, se você sente realmente isso No fundo do teu coração Sim Eu tô com você Obrigada, Tainá Eu sabia que eu podia contar com você Pode, pode contar comigo Eu tô junto nessa Muito obrigada Muito obrigada Eu tô junto nessa Tá bom? Obrigada A Tainá, a Uber tá chegando já Dois minutinhos Eu vou indo lá pra frente Muito obrigada De ter me encontrado Bateu muito tempo Saiba que eu sinto Eu tô aqui Porque você precisa Deus